Oi fubazada, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente Trouxe a mãe aqui, a patrocinadora Oficial do canal Pra nós dar uma batida de perna no meio da rua Tá muito faladeira da vida dos outros lá no muro Tá bom com vocês fubazada? Gente, o vídeo de hoje Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu com a mãe Vamos lá no mercado Mandar fazer mais 10 cestas básicas Pra ajudar mais 10 famílias Bom, que Deus abençoe Essa cesta básica não é eu que eu tô dando Fala mãe, quem tá dando é o Silva Quem tá dando é o Silva Silva Fala, quem tá dando é o Silva Quem tá dando é o Silva Silva Isso, agora fala pra eles Fala quem tá dando é o Silva Espera, espera parar de falar, vai Quem tá dando é o Silva O Silva É Silva, você tá falando Silvia Vai Silva Silva, igual sobrenome que eu falo Silva Quem tá dando é o Silva Isso, é o Silva lá do canal do Silva Gente, olha que belezinha Ele mandou um dinheiro pra minha conta Pra eu comprar 10 cestas básicas Aqui pra família da minha cidade Então se vocês puderem agradecer Vai lá no canal do Silva O link tá aqui embaixo Silva, muito obrigado por você estar fazendo essa bondade Pra família aqui da minha cidade Aqui tem muita gente que precisa Tem muita gente que vai ficar feliz E eu tô muito feliz que através de você Eu tô ajudando essas famílias Então muito obrigado mesmo Gente, agradeço o Silva Clica no link aqui e agradeça lá Aliás, o Silva também deu um presente pra mãe, gente do céu Ele mandou dinheiro pra mãe comprar um tênis de caminhada A mãe já comprou logo dois Desse daqui, ó, que a mãe escolheu lá no Mercado Livre Ai, gente, que beleza Deus te abençoe, Silva Beijinho pra você Deus te abençoe Ai, a mãe não vê a hora Nós compramos no site Mas tamo esperando chegar E na hora que chegar eu mostro pra vocês também Quem me persegue lá no Instagram Vai ver a mãe recebendo esse tênis E nós vamos fazer mais coisa também, fubá Então antes de nós sair da casa Bater perna lá no sol Que tá pra chover, né, mãe do céu Vai vir chuva Tá que tá atrovechando a coisa Mas nós vamos Nem que desmanche meu cabelo e penteado da mãe Se inscreva Se inscreva, gente Se inscreva no canal Nós vamos ficar tão felizes de se inscrever Não seja, não seja Se inscreva, gente do céu Quero vocês tudo regularizados aqui Quem já tá inscrito, aperte o joinha Pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Aperte o sininho Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Tem vídeo novo Aproveitando o ensejo que hoje nós vamos sair andando na rua Bater perna, gente do céu Eu peguei uma carta que veio dia 18 do 12 de 2019 Quem mandou ela pra mim Foi a Mariana e o Fabrício A Mariana e o Fabrício deram de presente pra mim Uns cristal Mostra, banho, cristal pra eles Olha aqui, ó Tá no sal, mas já vou contar pra vocês porquê Olha o que que diz na cartinha deles aqui Oi, fubá Tudo bom com você? Eu espero que sim Fubá do céu Eu amo o seu canal Eu me divirto muito com você E eu dou muita risada Até a barriga doer Faz tempo que eu queria te comprar um cristal Eles trazem bons fluidos E transformam a energia negativa em positiva Uma vez por mês você tem que deixar ele no sal grosso Tá no sal grosso Tá que nem churrasco Foi três dias Só que eu só deixei hoje Mas tá valendo, né? Você coloca num prato com sal grosso E lava em água corrente Então eu com a mãe Vamos descer ali no riozinho aqui pra baixo Vocês aproveitem e já conhecem o riozinho Pra poder lavar a pedra preciosa, né? Que tá no sal grosso E depois a gente deixa no sol Mãe do céu Tá ficando nublado Deixa eu ver Então, Mariana e Fabrício Muito obrigado pelas pedras Eu adorei Vocês sabem que sempre ficou aqui em casa, né? Mas hoje que nós vamos energizar ela Beijo, Mariana e Fabrício Um beijo pra vocês Adorei as pedrinhas Gente, ó Tamo levando lá Tirar a mátrica agora, mãe? Porque Eu tô na beira do mato, gente do céu Se pegar alguma coisa aqui é berne Não tem que pegar, mãe do céu Vergonha do quê? A mãe falou assim É perigoso a turma achar Que nós tamo indo no rio Fazer feitiço com essas pedras Eles vão falar assim Ah, Dona Eva com o fubá Foram fazer saravá Lá pra baixo do rio Imagina, mãe do céu A sala sair com fã De quem faz feitiço Pega o apelido da cidade Dona Eva feiticeira Dona Eva saravá Eu nem sei como se chama isso Se é feitiço, se é magia Se é simpatia Eu não sei o que que é Mas é boas energias Olha uma vaca ali Olhando pra cara dos seis Olha que bonitona Oi, Dona Vaca Sua ela tá boa? Como que vai a família? Olha, fez a egípcia Olha que rio com páscoa Que tá bonito Aqui é um lugar bem bonito Gente, que nós mora Olha Vai, Dona Eva lá pra baixo Com as pedras dela Fazer o feitiço dela Olha a cabeça de boi ali Estamos chegando aqui, gente Nós vamos lavar as pedras Nessa água aqui Antigamente, quando eu era criança Aqui desse lado era um rio Mas nós nadávamos Mas nós brincavamos Aqui era uma delícia Olha a capoeira que virou Eu me senti uma piranha do deserto Aqui, mãe Vamos lavar aqui mesmo? É Tem que lavar na água aqui A senhora lava pra mim? Eu sou cinegrafista A senhora é a feiticeira Vai, mãe Olha lá, gente Essa é a pedrinha bonita Tem uma cor de rosa Olha essas Que bonita também A água tá bem geladinha Tá gostosa Uma delícia brincar aqui Tudo a energia ruim O carnegão O corpo ruim As más energias Tá indo tudo embora Com a água corrente agora A senhora já deve estar No Facebook a notícia Mas ela tá lavando pedra A beira do rio Essa é a nossa mandrax Será que tá bem lavadinho? Saiu tudo sal? Olha lá que bonito Gente, tá até reluzindo Nós trouxemos Na tapoeira de sorvete Porque pobre se vira Vassoura da feiticeira Aqui no céu É alguma bruxa Que caiu Tava voando aqui por cima Caiu aqui Daí quebrou a vassoura Saiu correndo Eu já andei tudo pra cá Pra cá Já andou tudo aqui? Tá bonito aqui, né mãe? A laje do céu Tamanho do enxuzão ali Nós nem vimos Mas tá lotado de abeia Tá fervendo Não, mãe Tem que pôr no chão Tudo certinho Assim, ó Pra completar o feitiço Agora Pôs de pezinho Tudo certinho Porque tem que pegar só, mãe Diz que agora puxa toda a energia do sol Olha que bonito Tá até reluzindo Que dona Eva feiticeira, velho Foi até em forma de roda Agora só dá uma sapateada, mãe Olha lá, gente Tá aqui Agora vai pegar as boas energias Aqui no sol Enquanto nós vamos fazer as outras coisas Bom, agora que nós já fizemos Nosso descarrego lá Tamo indo lá no mercado agora, gente Que agora nós vamos lá Pedir pra fazer a cesta básica Pra dar de presente pra sua família Lembra que quem tá dando de presente É o Silva 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 Isso No final do Silva Tá desfrouxando a chapa da mãe Não tá boa hoje Olha, dia do céu Ninguém merece com calor desse Andar de máscara, né? Vai fazer o quê? Tem que pôr A sorte que aqui é tudo pertinho Porque se fosse a pé, mãe Nós sem carro Como que ia fazer? Bicicleta 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 é o que a senhora tem mesmo? A senhora está andando de bicicleta, mãe? Eu sei Eu nunca vi a senhora andando de bicicleta Mas faz quanto tempo Eu caí uma vez e nunca mais andei Caiu aonde? Na frente do bar Na frente do bar a senhora caiu com a bicicleta? Nossa, mas eu nunca fiquei sabendo De ação da mãe Capotou na frente do bar Ai, essa aí faz ó, faz tempo Ó, mas aqui na praça tá gostoso, gente Tá bem fresquinho aqui, ó Tem bastante árvore Não tá aquele sol quente, ardido aqui Tá uma delícia A sorte que eu moro pertinho É só chegar no mercado ali E ver como que tá O preço que tá Pedir pra fazer Vai dar tudo certo Vai sim Olha, já ação tanto que a mãe tá suando Olha o cachinho de coco Cheio de coco, mas o coco é azedo É com a árvore de coquinho Que eu pegava pra senhora e cortaram Ó, louco pra querer coco A mãe é praticamente um tucano por causa de coco Estamos chegando no mercado agora aqui, gente Ainda dá tudo certo Que calor que tá, gente do céu Mas deu tudo certo lá, né mãe? Deu Foi pedido quantas? Dez Dez cesta básica foi pedido pra nós dar de presente Ela vai fazer lá Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá Agora nós estamos indo lá no sacolão Pra comprar fruta Que lá em casa o mais perto que tem de uma fruta É uma casca de cebola no fundo da gaveta da geladeira Gente do céu, que calor que tá Olha, coitada mãe Tá uma bica suando O que nós pegamos lá, mãe? Maçã e banana Maçã e banana É o mais barato Maçã pra mãe Banana pra mim Banana pra mãe também Peguei mais duas peras, gente Já tava mais cara Ai, pra mim é uma vez na vida, né? A gente tem que comer uma pera Deus o livre Não é vida isso A gente fica só na maçã e na banana Onde já se viu? Foi meu gosto de mastigar uma pera A gente tem que ter Mas agora a moça tá fazendo a cesta básica lá E é uma cesta básica louca de boa Deixa eu falar pra vocês o que tem na cesta básica Arroz Açúcar Macarrone Ó de café Guaraná Um leite Um trigo Um achocolatado Óleo Sal Massa de tomate Farinha de milho Farinha de milho Sra que gosta de farinha de milho Com feijão, né mãe? Bolacha Uma bolacha Porque às vezes tem criança que gosta, né? Fubá E um fubá pra tá fazendo um bolo Espero que esteja muito feliz Quem receber Deus te abençoe as famílias Deus te abençoe o Silvio Por ter dado isso Pela nossa cidade Ajudado Deus te abençoe mesmo Bom, agora a mãe foi lá pra casa dela Que ela disse que tinha algumas coisas pra fazer Não podia ficar gravando mais Mentira, né? Na verdade é porque a novela dela vai começar Ela não quer perder a novela Com a manhã dessas Tô comendo a pera Que não aguentei, gente do céu Não é justo Faz mais de ano Que eu não como uma pera na minha vida A hora que eu mordei Primeira mordida Chegou a dar uma coçada na minha barriga Que as lombrigas não acreditavam Que era a pera que tava descendo Ai, delícia, né? Tô portando o mercado agora Porque a moça disse Que já tá pronto lá os negócios Gente, eu tô com uma fome Tô com uma fome Meu Deus do céu Não presta com fome no mercado, né? Diz que é perigoso A gente comprar bobageira Eu tô com fome mesmo Nossa senhora Tá meio o tanto que eu andei Fui até em beira de rio com a mãe hoje Dentro da minha barriga Tem sete lombrigas Com a mão na cintura Esperando descer alguma coisa Olha que monte de passarinho aqui, ó Tudo batendo perna Não deve ter uma louça pra lavar Olha, lotado Tudo canarinho, gente do céu Parnalzado Tá perdendo ponto pra isso Gente, tá tudo aqui as coisas, ó Tá separando aqui Pra poder fazer os pacotes de cada um, ó Carrinho tá cheio ali Tá lotado de as coisas também A mãe não falou sabonete Mas vai o sabonete também E vai um tempero, gente Tem uma balinha também Pra as crianças Fica feliz Saidinha, ó Pra mistura, ó Tem bastante coisa Também comprei Tem maionese pra passar no pão Pasta de dente Olha lá, gente Tá pronto aqui, ó O pacote É dez pacotes desse aqui, então É dez famílias Que vão receber de presente Pronto Cheguei em casa há tempo aqui No que eu coloquei o pé Dentro da casa Começou a pingar lá fora Quase que a chuva me pega Já aproveitei E peguei as pedrinhas aqui também, ó Agora deixa eu colocar No lugar delas aqui Pra ficar bem bonitinho As pedrinhas Agora vai proteger aqui em casa Só vai ter energia boa Energia do sol Energia do rio Olha que quebrou meu negócio Aqui, vou ter que colar Deixa eu colocar essa pedrinha também A mãe moreninha Olha lá, que belezinha Meu altarzinho, ó Ficou bem bonito Que eu sou desse jeito Eu acredito em Jesus Eu acredito em Deus Acredito nas energias Gente, sendo coisa boa Eu acredito Estou muito feliz Estou muito feliz de fazer esse vídeo hoje A mãe também ficou louca de feliz Ela foi embora contente Se vocês acham que eu tenho coração mole Que eu gosto de ajudar os outros É que vocês não conhecem a mãe ainda A mãe não tem um Que não vá pedir alguma coisa Na porta da casa dela Que não leve alguma coisa E tem gente perguntando pra mim Por que que eu não mostro as pessoas Que eu dou de presente A cesta básica Eu falo com vocês Que na verdade Nós não temos que mostrar as pessoas A gente não precisa expor as pessoas Porque as vezes Quando a pessoa está precisando de ajuda Ela fica vergonhosa Ela fica vulnerável As vezes a pessoa não quer se mostrar Mas aceita se mostrar Só pra ganhar as coisas Mas eu jamais vou fazer isso com alguém O importante é a pessoa estar feliz É mais uma família que está sendo ajudada E nesse caso Quem ajudou nós dessa vez Foi o Silva Do canal Mais um Silva Então Silva Um beijo no seu coração Muito obrigado por ajudar as pessoas Eu tenho certeza Que muita gente vai ficar feliz Graças a você E graças a vocês também Gente que está aqui todo dia no canal Se vocês quiserem ajudar A agradecer o Silva O link está aqui embaixo Vai lá no canal dele Para ajudar a agradecer Que ele vai ficar louco de feliz Que ele fez isso de coração mesmo Então muito obrigado Por vocês que me acompanham Muito obrigado Por vocês que estão todo dia Aqui comigo Amanhã tem mais vídeo Eu quero vocês aqui Sem falta Não me esqueça Fubá do céu Adoro que vocês assistem aqui comigo Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo Para vocês Vocês podem dar uma olhada também Lembre de trazer mais um Para o canal Vou ficar louco de feliz Sem falar que trouxeram alguém Aqui do lado Tem dois vídeos de assistir Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Deus abençoe cada um Tchau Fubá Até o próximo vídeo